Pensar sobre a imortalidade pode nos ajudar a enfrentar muitos desafios de maneira adequada. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre a nossa imortalidade. E eu gostaria de começar essa reflexão trazendo um aspecto que é inicial, mas que vai nos ajudar a entender a importância de pensarmos sobre a nossa imortalidade. Nós estamos vivendo cada vez mais. Lembremos que na década de 40 a expectativa média de vida brasileira era em torno de seus 45 anos. E hoje nós temos essa expectativa em 76, 77, ou seja, é quase uma vida a mais. E essa vida a mais é um presente, é uma dádiva. Muda muito a nossa perspectiva em relação ao que a gente pode fazer, o que a gente pode construir, o que nós podemos alcançar. E se nós vamos viver mais tempo, devemos começar a nos preocupar. A gente vai viver até os 70, 80 anos, a gente começa a se preocupar um pouco mais com a forma de se alimentar, com o exercício físico, não é assim? Porque a gente vai viver mais tempo e a gente espera viver melhor. Pois bem, olha como essa perspectiva de algumas décadas a mais muda o nosso comportamento. Agora vamos estender isso ao máximo, a realidade da nossa imortalidade. Bom, se nós temos a imortalidade como característica, isso significa que as nossas experiências no cotidiano, mesmo aquelas mais dolorosas, mais difíceis, elas não têm o poder de impactar de maneira profunda aquilo que nós somos e o que nós queremos ser. Às vezes a gente está passando por um processo de doença, de limitação, de fragilidade, mas isso não é algo do espírito, isso é do corpo. Às vezes a gente fala assim, não, eu já estou velho demais, estou velha demais. Mas gente, juventude não é uma condição do corpo, não é uma condição fisiológica. Juventude é algo do espírito. Eu tenho certeza que você já encontrou pessoas que estão ali na terceira idade, seus 60, 70 anos, 80 anos, mas têm uma jovialidade, uma energia, uma disposição que algumas pessoas jovens não possuem, não compartilham. Então, muito longe disso. Então, pensar sobre a imortalidade significa resgatar a essência do que nós somos e não nos confundirmos com o veículo que nós temporariamente estamos utilizando para uma parte da jornada. Trazendo para uma outra metáfora, nós não podemos nos confundir com a roupa que nós utilizamos. A roupa serve para aquele dia, para aquela ocasião, está adequada, mas ela não vai definir a criatura. A pessoa é muito mais do que a roupa, o espírito é muito mais do que o corpo. Quando nós começamos a pensar sobre o que nós somos, sobre a nossa imortalidade, muda o ponto de vista, muda a perspectiva que nós temos sobre as nossas experiências humanas. Não significa que a gente vai deixar de agir. O objetivo de pensar na imortalidade não é que a gente se recluse ao mosteiro, que a gente se afaste do mundo. Longe disso, mas para que a gente viva a experiência com essa consciência de que somos seres imortais. E do ponto de vista da imortalidade, ainda que nós estejamos com 60, 70, 80, 90, 100, 110 anos, ainda da perspectiva da imortalidade, nós somos apenas bebês começando a nossa jornada. Então, mantenhamos o bom ânimo, a disposição, os valores e princípios internos, a curiosidade, a disposição de aprender, por quê? Em última instância, o corpo pode passar por limitações, ele pode apresentar problemas, vai chegar o dia que a gente vai ter que deixá-lo, mas nós somos espíritos imortais. E cada dia é um convite para que nós acrescentemos algo à nossa vida imortal. Uma experiência, um aprendizado, um conhecimento novo, uma habilidade. Vamos aproveitar a nossa vida sem deixar que as limitações que são naturais do corpo, elas nos limitem na expressão do que nós somos de fato, espíritos imortais. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na segunda carta que Paulo endereça aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que registra. Por isso, não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Emmanuel intitula o seu comentário, busquemos a eternidade. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções. E o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos. E aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Uma interessante página de Emmanuel nos lembrando que juventude e jovialidade adquirem uma outra perspectiva quando nós as observamos pela ótica da imortalidade. E o desafio para hoje é exatamente desenvolver esse raciocínio. Vamos pensar na nossa imortalidade. Somos espíritos imortais. O que isso muda na maneira como nós enxergamos os desafios e os problemas pelos quais a gente possa estar passando? Como a gente pode aproveitar melhor as oportunidades de cada dia? Deixe aqui nos comentários. Esse eu quero ler com muito carinho como é que a mudança de perspectiva, você se enxergar como um ser espiritual muda a maneira de você ver, interagir e aproveitar a vida. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.